Oi, amores! Estou de volta para mais um vídeo passo a passo e hoje eu vou ensinar pra vocês essas pulseirinhas aqui, gente, com esse nozinho que a gente chama de nó franciscano e com esse fecho que a gente chama nó de correr. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês, ele é um nozinho, ó, que você, tá vendo? A gente chama nó de correr e aí deixa a sua pulseira regulável, olha só, super fácil, gente, lindo, né? Olha só, super fácil também de colocar, ó, você passa aqui no seu braço, esse fio que fica fixo você segura e o outro que corre você puxa, olha só, e aí você prende aqui no seu braço, ajeita aqui a sua pulseirinha e olha só que graça que fica, gente, lindo, né? Dá pra você fazer aí várias pulseirinhas, usar vários entremeios que você tiver, pode ser com palavras, formar nome, pode ser borboleta, florzinha, enfim, o entremeio que você tiver e fazer várias pulseirinhas dessa daqui. Então, quer aprender como faz esse nó de correr? Então, fica aqui no canal me assistindo, aproveite, gente, já deixa o seu joinha clicando aí em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E ativa o sino das notificações pra você ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? Então, também me siga, gente, lá nas redes sociais, o meu Instagram é Nubia Maia Bijux e eu vou deixar todos os links também aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, bora lá aprender mais um passo a passo? Então, continue aqui e vamos lá aprender. Bom, gente, os materiais que vamos usar pro vídeo de hoje serão fio encerado, você também pode usar fio de seda, linha encerada, o fio que você tiver, tá? Aqui eu tô usando o fio encerado, ele é de dois milímetros, tá? E aí, eu tirei aqui, mais ou menos, sessenta centímetros de fio encerado. Então, já cortei aqui, tá? O meu fio encerado, eu corto o fio na diagonal, assim, ó. Na diagonal, fazendo uma ponta, tá? Pra gente poder passar com mais facilidade aqui nas nossas contas, tá? E aí, o que que eu fiz? Depois que eu passei, que eu cortei na diagonal, eu pego, passo um pouquinho de cola aqui na ponta do fio, pra deixar ele aqui, ó, mais durinho, ó, tá? Que aí não desfia a ponta e fica mais fácil de passar as contas aqui por ele, certo? Bom, então, eu tenho sessenta centímetros de fio encerado, aqui eu tenho contas, as minhas bolas douradas, número quatro, tá? Ela é de quatro milímetros, e tenho esses entremeios aqui em formato de borboleta. Então, você pode usar qualquer entremeio que você tenha. E aí, você vai passar aqui a sua bolinha. Então, eu intercalo a bolinha. Ó, tá vendo? Passa com mais facilidade. Coloco o meu entremeio de borboleta. E intercalo mais uma bolinha. Ó, certo? Feito isso daqui, então, eu já tenho a primeira parte aqui pronta. Vou levar para o meio. E agora, a gente vai fazer o nosso nozinho, tá? Que a gente chama de nó franciscano. Então, você vai precisar de um pedacinho de canudo. Pode ser um mais fininho, um canudinho que você tem, você tira um pedacinho. E aí, a gente vai fazer o nó. Pra fazer o nó, você vai encostar aqui, ó, na bolinha. Vai pegar o fio, passar aqui por cima dele, ó, e aí, a gente vai enrolar. Você vai enrolar, levanto pra trás, ó. E passando por cima do fio. Então, você vai dar mais ou menos umas quatro voltas. Uma, duas, três, quatro voltas. Deu as quatro voltas, a gente vai voltar com o fio passando por dentro do canudinho. Passou por dentro do canudinho, você vai tirar ele. E aí, vai ficar essas voltinhas aqui, ó. E aí, esse fio, você vai puxando, vai enrolando aqui e vai puxando. Vai enrolando e vai puxando. Pra gente deixar o nosso nozinho mais firme aqui, ó. Conforme você vai puxando, você enrola e puxa. Enrola e puxa. Enrola e puxa. Até ele ficar firme. Ficou firme, você fez o seu primeiro nozinho. Encosto aqui e vou fazer o nozinho do outro lado. Então, você vai repetir o mesmo processo. Vai encostar o seu canudinho aqui. E vai enrolar, fazendo quatro voltas. Encosta perto da bolinha e enrola. Uma, duas, três, quatro. Deu as quatro voltas, passo por dentro do canudinho. Tiro ele, ó. E agora, eu vou fazer o mesmo processo. Vou enrolando e vou puxando. Ó, vou enrolando aqui e vou puxando. Vou enrolando e vou puxando. E vai fazendo isso aqui até firmar. Até deixar o seu nó durinho. Pronto, depois que você apertou, olha só. Vai ficar desse jeito aqui, os dois nozinhos, certo? Agora, a gente vai fazer a pulseira regulável. Então, a gente vai fazer o nó de correr. A gente chamou o nó de correr, tá? Pra pulseira ficar regulável. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar, vai juntar os dois fios, ó. Tá vendo? Junta assim os dois fios. Do lado, deste lado de cá, você vai contar, ó. Estica aqui. Conta mais ou menos quatro dedos. Então, você vai fazer o seu nozinho bem aqui. Eu não faço ele muito no centro. Porque quando você começa a enrolar, aí ele vai ficar no local que eu quero, tá? Porque um fio, ó, esse fio aqui, é o fio que vai correr. Esse fio aqui, que é o fio que a gente vai fazer o nó, ele fica fixo, tá? Ele fica parado, ele não corre. Só o que corre vai ser esse daqui, que aí a gente vai fazer a nossa pulseira regulável, tá? O fecho dela. Então, tá. Juntei os dois fios, a gente vai fazer o outro nozinho. Então, você vai encostar os dois fios aqui no seu canudinho, ó. Encostou os dois fios aqui? Então, esse fio pra cá e esse fio que tá do lado de cá. Esse que tá do lado de cá é o que vai enrolar. Então, ele vai passar aqui por cima do canudinho, aí passa por baixo e aí você vai dar duas voltas, ó. Uma, duas. Deu as duas voltas, você vai passar a ponta por dentro do canudinho, ó. Passou por dentro, aí agora a gente vai tirar o canudinho, ó. E aí vai ficar aqui as voltinhas, e agora você vai enrolar elas. Igual você fez, você vai puxar o fio e vai enrolando. O fio que você enrolou é o que você vai puxar, tá vendo? Você vai enrolando pra ajeitar. Vai enrolando pra ajeitar aqui, ó. E vai puxando ele. Olha só. E aí agora, ó, esse fio que você enrolou é o que fica parado. E o outro é o que vai fazer, ó. Tá vendo? É o que vai correr aqui dentro do nozinho. Esse fio aqui que vai fazer a regulagem da sua pulseira. E aí, o que que você vai fazer? Eu vou colocar a pulseira aqui no meu braço, pra gente poder medir aonde vai passar a minha mão. Então, eu vou deixar esse espaço, ó. Tá vendo? Esse é o espaço que eu deixo, que é onde eu consigo passar a minha mão. Aí, o fio que fica firme, você segura ele. E o que corre, você vai puxar. Que é o fio que você vai conseguir fazer, ó. Tá vendo? Então, esse fica aqui o nozinho de correr e a sua pulseirinha. Agora, a gente vai fazer a parte do acabamento. Então, eu vou puxar aqui. E vou marcar aqui na minha mão. Então, ó, esse espaço aqui é o que eu consigo passar na minha mão. Tá vendo? Pra mim, quando eu tenho que colocar a pulseira. Então, esse é o espaço. Então, o fio que vai correr, ó, esse é o fio que não corre. Tá vendo? Então, o fio que vai correr, agora a gente vai fazer primeiro um nozinho nele, ó. Então, a gente vai fazer um nozinho. Você vai encostar aqui próximo ao nozinho que você já fez. E a gente vai fazer um nozinho aqui na ponta pra fazer o acabamento. Então, você vai pegar essa ponta. E vai enrolar duas vezes, ó. Passou o fio por cima. E aí, enrola, ó. Uma, duas. Tá vendo? O encosto chega ele mais pra frente. E essa pontinha aqui é a pontinha que eu vou passar por dentro do canudinho, ó. Passei dentro do canudinho, ó. Tá vendo? A pontinha sai aqui. Eu tiro ele e agora vou fazer o meu nozinho, ó. Vou enrolando e puxando o fio. Vou enrolando e puxando o fio até deixar o meu nozinho firme. Tá vendo? Ó. Então, chegou aqui ele não sai mais, ó. Então, eu tenho a minha segurança que eu consigo colocar e vou puxar meu fio, ó. Tá vendo? Então, esse pedacinho tem que ficar sobrando, que é a parte que você faz a sua regulagem aqui. Feito isso, agora a gente vai fazer o nozinho da outra ponta. Pra você deixar os dois fios do mesmo tamanho, você deixa aqui, ó, o fio no meio. Você vai cortar essa ponta aqui que você já fez. Aí, aqui, você vai dar uma queimadinha, tá? Ou você pode colocar um pingo da cola instantânea aqui, tá? Ou você vem com isqueiro e queima a pontinha. E aqui, do outro lado, você também vai fazer o seu nozinho. Então, você vem aqui, ó. Vou dar uma fechadinha. E vou fazer meu nozinho aqui. Do mesmo jeito que eu fiz naquela outra ponta. Juntei aqui, botei aqui por cima do meu canudo. Dou duas voltas. Passa a minha ponta por dentro do canudinho. Tiro. E vou fazer a minha regulagem. É só enrolar aqui, ó. Vai enrolando o nozinho e vai puxando. Vou enrolando. E vou puxando, ó. Até deixar ele firme. Feito isso, corto o excesso aqui também. Tá vendo, ó? De 60 centímetros, sobrou só esse pedacinho. E aí, você tem a sua pulseira pronta, gente. Olha que graça. Então, você vai fazer a sua pulseira com o nó franciscando e o nó de correr, que é o fecho dela, ó. Tá vendo? Super linda, né? Agora é só você fazer várias cores de pulseiras. Você pode usar qualquer entremeio aí pra fazer, ó. Tá vendo? Eu só puxei aqui. Ajeitei aqui. Puxo e coloco. Você pode deixar o fio maior, o fio menor. E aí, você pode fazer, gente. Olha o vídeo. Eu fiz várias cores. Fiz uma vez de amarela pra copa. Fiz essa lilás com rosinha. E tudo do mesmo jeito, ó. O fecho regulável. Que é o nó de correr que a gente chama, ó. Super fácil, né? Ó. Você vai segurar esse de apoio, ó. Esse que não corre é o de apoio. E aí, você puxa o outro, ó. Tá vendo? E aí, você consegue regular aqui a sua pulseira. Olha só que lindas. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado de aprender aqui mais um passo a passo bem legal. Muitas de vocês me pediram, né? Pra ensinar esse nozinho de correr. Então, ele é super fácil, tá? E aí, olha só. Você vai poder fazer várias pulseirinhas aí, bem simples e bonitas, né? Então, a lista de materiais, gente. Eu vou deixar aqui na descrição, abaixo desse vídeo, tá? Pra você poder anotar. Me siga lá nas redes sociais. O meu Instagram é NubiaMayaBijux. Todos os links eu deixo aqui, nada bem, na descrição. Então, você pode deixar aí o seu comentário. Você pode deixar a sua pergunta, dúvidas, sugestões aí de vídeo também que você queira. Pode deixar tudo aí nos comentários que eu vou ler, responder. E na medida do possível, eu vou gravando todos os vídeos que vocês me pedem aqui, tá certo? Então, fico por aqui. Até o próximo vídeo, tá? E aí, eu espero que vocês façam bastante pulseirinhas lindas e maravilhosas como essas. Então, gente, até mais! E aí, eu vou gravar aqui.